O cantor Júnior Menezes decidiu investir com mais força na internet através de um site próprio. O júniormenezes.com.br já está no ar. Vamos conhecer mais da matéria de Hermano Júnior. Dá pra ignorar a tamanha revolução que a internet trouxe para a vida pessoal e também profissional das pessoas? Não, né? Eu tenho uma história pra contar, então vou direto ao ponto, tô pronto pra começar. Paralelo a isso, músicos e bandas que trabalham de forma independente sentem dificuldade de divulgar seu trabalho. Então, por que não usar a web para compartilhar um trabalho musical? De novo em nós Amanhã será Entre as diversas mudanças que a internet trouxe, encontramos a troca e disseminação de informação no cenário cultural. A rede tornou-se uma ferramenta insubstituível, especialmente para bandas independentes, que encontram assim um novo canal de contato com o público e produtores. Um exemplo disto é o cantor e compositor Júnior Menezes. Hoje em dia o site é importante para todo artista, principalmente os independentes, né? Porque a gente não conta com os vínculos comerciais de divulgação. Então, a internet hoje, ela deu essa facilidade para que os artistas independentes como eu pudessem, eles mesmos, apresentarem seus trabalhos. Então, hoje assim, o meu trabalho, 90% dele é voltado gratuitamente pela internet. Ele está disponível gratuitamente pela internet. Então, a internet, ela facilitou muito nesse sentido. Se você quiser escutar ou ter qualquer música do meu trabalho, ou do trabalho de qualquer artista independente hoje, você vai na internet e com dois cliques você consegue a música. Então, isso aí foi um vínculo, um veículo muito útil para nós somos artistas. Com a facilidade que alguns sites oferecem para qualquer pessoa construir sua própria página, Júnior desenvolveu, juntamente com sua produtora, um site onde disponibiliza suas músicas gratuitamente e informações sobre sua carreira. Dentro das páginas do site, você vai encontrar todos os meus discos, para audição, tanto para audição quanto para download. Você vai encontrar fotos de minhas apresentações. Também vai encontrar a minha agenda de shows. Vai ter lá também vídeos. Você pode acessar vídeos sobre o meu trabalho também. Está disponível no site. E também uma paginazinha de contatos, que quem quiser contratar, pegar a imprensa, alguma relacionada à release, a fotos, tudo isso está disponível no site. Além da minha biografia e entre outras coisas. Além do site e do canal no YouTube, Júnior também possui, há dois anos, uma fanpage no Facebook, que aproxima ainda mais o artista com a galera que curte seu trabalho. Essa ferramenta eu utilizo mais assim, quando vou fazer algum show, geralmente eu divulgo nessa página do Facebook. Ela é aberta a todo o público. Quem quiser acessar e curtir a página lá, vai estar com todo acesso ao meu trabalho atual. Porque no Facebook, assim, lá você pode dar opinião sobre o que está acontecendo. Até fazer pedidos de música, para ouvir à noite, nos barzinhos. Assim, estabelecer um contato com o público fica mais barato, fácil e eficiente. O que eu espero desse site é ser ouvido e ser visto e que as pessoas gostem do meu trabalho e possam consumir e mostrar para outras pessoas também. É só pensar em você que muda o dia Minha alegria dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar